Finalmente, chegou a hora de começarmos a trabalhar os operadores matemáticos na linguagem do PHP. Você vai ver que ela é uma linguagem extremamente flexível em relação a isso, e você vai conseguir ver suas operações matemáticas muito fácil. Vamos começar então pelos operadores aritméticos. Esses são sem dúvidas os mais importantes, os mais utilizados, e você precisa trabalhar com esses operadores aritméticos para fazer cálculos matemáticos, entre outras operações, dentro de suas aplicações. Vamos agora trabalhar com operadores aritméticos na linguagem do PHP. Então, aqui no nosso editor, eu vou colocar um novo arquivo, simplesmente para a gente fazer as nossas operações aritméticas com a linguagem do PHP. O primeiro operador de aritméticos que eu vou mostrar agora é o de soma. É o mais comum que tem, bem simples. Simplesmente com mais, ele vai simplesmente somar dois valores. Então, eu vou criar aqui através de variáveis, que podia ser os próprios valores em si. Vou criar uma variável com um valor e outra variável com outro valor. Eu simplesmente somo esses dois valores e mostro o resultado. Então, que eu criei essa outra terceira variável, que vai receber nossa variável A, somada a variável B, então que eu utilizo o operador mais, que é o operador aritmético mais, e ela obviamente vai ter o resultado da soma entre o número A e o número B. Aqui, eu posso exibir o valor dessa variável, imprimindo com eco. Posso atribuir também um texto, simplesmente para a gente saber. E aqui, eu vou simplesmente imprimir o texto, falando o resultado da soma entre A, que seria o valor do número A, que seria 2, mais 3, que é o resultado de B aqui, é igual ao resultado, que é o resultado da própria soma em si. Vai ser 2 mais 3, e o resultado, obviamente, 5. Então, vamos conferir se deu certo? Vamos ver. Veja que isso aqui, o resultado da soma entre 2 mais 3 é igual a 5. Então, veja que funcionou com sucesso o nosso operador mais. Da mesma forma que nós podemos, no caso aqui, somar, eu também posso subtrair. Então, se eu colocar um BR aqui, para ter uma cidade diferente, vou pegar o próprio valor resultado, podia ter uma variável nova, vai receber o valor de A, vou fazer o valor de B, que é um valor maior, menos A, se não vai dar valor negativo. Vou copiar esse mesmo texto aqui, e aqui eu simplesmente vou falar o resultado da subtração entre B e A é igual ao resultado. Vamos ver se isso aí dá certo? Então, eu estou pegando 3 menos 2, é igual a 1. Atualizo aqui. Atualizo aqui. Está funcionando com sucesso também a nossa subtração. Também posso aplicar a multiplicação. Aqui eu vou multiplicar o número B vezes o número A, ou seja, 2 vezes 3, ou 3 vezes 2, está a versão mesmo. O resultado da multiplicação. Vamos ver se vai multiplicar, então? 3 vezes 2. Está aqui. O resultado é 6. Veja que ele faz a operação matemática 100% correta. Eu também posso dividir os valores, ou seja, dividir um valor pelo outro. No caso que eu vou colocar dois valores iguais, ou valores pares, simplesmente para a gente conseguir dividir de uma forma mais precisa, com valores exatos. Então, aqui eu vou dividir o valor B pelo valor A, ou o valor A pelo valor B, tanto faz. Então, 2 dividido por 2 vai ser igual a 1. Então, o operador de divisão é o barra. Então, está aqui 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, veja que o operador de divisão é exatamente o barra que nós utilizamos aqui. E outro também muito interessante, que pouca gente utiliza ele, é o resto de divisão. Vou mostrar como é que ele funciona na prática, esse resto da divisão. O resto da divisão, você utiliza o sinal de porcentagem, o operador de porcentagem. E como que ele funciona? Se eu divido, por exemplo, 2 por 2, o resto da divisão, ou seja, o resto daquela divisão, é zero. Porque não tem resto. Se eu divido 3 por 2, já não dá o valor preciso, ou seja, já não é um valor correto. Porque eu estou dividindo um valor ímpar para um valor par. Então, com isso tem um resto da divisão, tem algum valor que ele retorna para mim, não tem um resto. Se eu dividir, por exemplo, 5 por 5, ou 5 por 10, vai ter divisão. Ou seja, o resto da divisão vai ser zero, porque são valores compatíveis, que dá para dividir, vai ter um resultado certo. Agora, o resto da divisão vai ser exatamente esse ponto alguma coisa. Como que isso aqui vai funcionar na prática? Vou simplesmente fazer o resultado aqui para você ver. Aqui eu vou colocar valores diferentes. Então, vou colocar o B valendo 3 e o A valendo 2. E aqui vai falar para mim qual é o resto da divisão. Veja que o valor do resto da divisão entre o número 3 e o número 2 é 1. Se eu coloco dois números iguais aqui, o resto da divisão vai ser igual a zero. São valores que dá para dividir entre um pelo outro. Veja. Então, 2 dividido por 2, o resto da divisão é zero. Se eu colocasse 4, por exemplo, o resto da divisão também continua sendo zero. Pode ver que continua funcionando normal. E por que esse resto da divisão aqui é interessante? Qual é a utilidade dele aqui? Nós podemos utilizar essa divisão para saber se o valor é ímpar ou não. Como que um valor é ímpar? Se eu pegue esse valor e divido ele por 2 e o resto da divisão é igual a zero, significa que ele é par, ou seja, que ele é divisível por 2. A gente sabe que todo número par é divisível por 2. Se ele não for divisível por 2, ou seja, se tiver um resto da divisão diferente de zero, significa que esse número é ímpar. Vamos fazer aqui na prática. Vou simplesmente fazer um if para verificar se o valor é ímpar ou par. Então, vou fazer um if aqui. Vou pegar a nossa variável b, por exemplo, que tem um valor hoje de 4, que é um valor par. Vou fazer o resto da divisão aqui por 2. Ou seja, estou dividindo 4 por 2. Se esse resultado for igual a zero, o igual aqui tem que ser dois iguais para comparar, eu vou simplesmente fazer um echo aqui, imprimir e falar que o valor é ímpar. O valor é par. Aqui eu passo um echo falando que o valor é par. Caso contrário, eu falo que o valor é ímpar. Volto aqui, atualizo. Veja que o valor é par. Agora, vou colocar um valor ímpar. 1, por exemplo. Então, passei para o nosso vetor valor de 1. Atualizo isso aqui. Veja que ele falou que o nosso número é ímpar. Então, aqui você pode fazer o teste para ter certeza que realmente está funcionando. Trocando os valores aqui. Agora, eu coloquei nossa variável b valendo 5. Aí, o que é que ele faz? Ele pega a nossa variável b, que tem um valor de 5. 5 dividido por 2, o resto da divisão vai ser 1. Por quê? Se você pegar 5 e dividir por 2, sobra esse resultado de 1. Com isso, o valor, obviamente, não é par. Ou seja, não entrou nesse nosso if aqui. Pode ver que está funcionando com sucesso. E aprofundando mais nessa questão aqui de operadores aritméticos, eu posso combinar esses números aqui. Como, por exemplo, se eu quiser fazer um cálculo mais complexo. Eu posso, por exemplo, combinar valores. Eu posso, por exemplo, pegar 2 mais 2 menos 3 dividido por 4 vezes 2. Então, aqui ele pode ver que o PHP me permite fazer cálculos mais complexos. Mas, um ponto que eu quero chegar aqui nesse cálculo aqui, por exemplo, é mostrar qual tem o valor mais importante. Ou seja, qual acontece primeiro. O que acontece aqui no PHP? Ele prioriza primeiramente alguns operadores aritméticos. Como, por exemplo, nesse nosso caso aqui, a primeira coisa que ele vai fazer é fazer a multiplicação. Então, o que tem a maior procedência aqui é exatamente a multiplicação. Depois dessa multiplicação, ele vai fazer a divisão, que é o segundo mais importante. Depois da divisão, ele vai fazer a soma. Por último, a subtração. Então, a subtração tem o menor peso aqui. Se eu quisesse, por exemplo, primeiramente formar esses dois números aqui, para subtrair, então, pelo esse 3, por exemplo, para multiplicar pelo 2 e assim por diante. Então, se eu quero, por exemplo, primeiramente, que ele faça todas essas operações aqui para só depois multiplicar, eu preciso, então, colocar esses parênteses aqui. Então, ele vai primeiramente aqui, nesse caso aqui, vamos analisar. Dividir o 3 pelo 4. Depois soma o 2 mais o 2. E depois subtrair o resultado de cá pelo de cá, que seria o 4 menos o 3 dividido por 4 aqui. E no final, pegaria esse resultado final aqui e multiplicaria pelo 2. Se eu tire esse parênteses aqui, ele vai primeiramente multiplicar o 4 pelo 2, para depois dividir esse resultado 4 por 2 aqui, que seria o 8 dividido por 3, para depois somar esses dois valores aqui, que seria o 4. para só, então, subtrair. Então, é assim que funciona. Você pode fazer os testes aqui no Exclusivo, eu recomendo que você faça isso. Aqui, no nosso caso, vamos fazer uma operação um pouco mais controlada. Por exemplo, eu quero primeiramente somar esses dois números aqui, vou deixá-los aqui. E depois eu quero pegar todo esse resultado aqui e multiplicar por 2. Então, primeiramente, eu quero que soma esses números aqui. Ou, se eu quiser, por exemplo, também eu posso ter parênteses. Nesse caso aqui, eu posso primeiramente fazer um parênteses aqui. Então, a primeira coisa que ele faz é subtrair o 2 pelo 3, depois soma, na verdade, depois divide pelo 4, para depois somar com 2. E depois, por último, obviamente, vai multiplicar pelo 2. Então, você tem essas opções de que tem parênteses dentro dos parênteses. Deixa eu colocar um valor para aqui, para dar uma divisão mais correta. Nesse caso aqui, vamos analisar o que vai ser o resultado. Então, aqui, primeiramente, ele vai dividir o 8 por 4, que vai dar 2. Vai somar esses dois valores aqui, que é a próxima operação. 2 mais 2, 4. 4 menos 2, dá 2. Vezes 2, 4. Vamos ver se a minha conta ficou correta. Atualizo aqui. Veja que o resultado foi exatamente 4. Então, se você quiser mudar os valores aqui, por exemplo, eu quero, primeiramente, então, que subtraia o 8 pelo 2. Depois, ele vai subtrair, depois ele vai dividir pelo 4, para depois somar com 2. Então, multiplicar pelo nosso 2. Então, você pode fazer nesses testes aqui. Vamos colocar um valor mais correto aqui, mais fácil.